Música Não vai, ela é maravilhosa Quem sou esse maluco que se alianta querendo Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá E dança, vou ver o agarrar de um peito E você vai gostar A Bahia do espaço vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beijo minha boca Ai, 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 ai Assim você na rua vai, 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 vai E outra gostosa eu quero, vai, 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 vai Assim você na rua vai, 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 vai Você tá cheirosa demais Pega na rede, é peixe Eu quero ver a minha mente Oi Essa câmera tá ganhando O que faz outro pode Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai prestar Não vai, ela é maravilhosa Quem sou esse maluco O que será que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Vem cá Vem cá Dançar Comigo agarradinho Vem cá E você vai gostar A Bahia do espaço vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beijo minha boca Vem Ai, 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 ai Assim você matou Papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou Papai Ai, 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 ai Vem com o papai Vem com o papai Vem com o papai Ai, 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 ai Assim você matou Ai, 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 ai Você tá cheirão Sá demais Oh! O.O.O! Esse ai, ai, ai Me mata Eu tô tanto assim Eu tô tãoinhado Tranquilo Oh! O que é isso?